E a nossa dica aqui do programa em foco é o Bazar Drap que está bombando, olha só, peças a partir de 20 reais, isso mesmo, olha, vestido longuete rosa de musseline de 199 por apenas 69 reais, olha que vestido lindo, bom, o próximo é essa blusa com babados, perfeita para qualquer ocasião, de 128 por apenas 79 reais, parece brincadeira, né, mas não é, tem vestido de festa também, isso mesmo, vestido de festa longuete no cetim de 289 por apenas 199 reais, eu vou repetir, o Bazar Drap tem peças a partir de 20 reais, e é enquanto durar o estoque, olha, está aberto de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas, sábado das 8 até às 13 horas, vale a pena conferir, quer o endereço? Está para você aí na tela, Avenida T2, uma quadra abaixo da T9, no setor Bueno, o telefone está para você, tem um site também, você pode acessar, www.drap.com.br, não perca, Bazar Drap está com uma mega liquidação enquanto durar o estoque. Tchau, tchau. Tchau, tchau.